Música Udambot neve acontece e a loram hat fulanzuílu tinan rihunrua ruanulu resintolu resulta raihalai ou destraga a comunidade nia uma atos ida nenulu e aposto administrativo zumalai O sinúmeru ne vitima limanulu resintu maquetangona apoio material construção o se autoridade de proteção civil ou de construir ricas uma nebe reta nestragos total o se desastre naturais Ame entrega uma material construção para uma caia limanulu resintu e a posto zumalai entrega para vitima cira uma caia ida se simu semente saca limanulu para pôs o calenian pacote rua besicota campate calenamne 25 unidades besicota 5 vezes 10 25 unidades martelo unidade ida besi beton milimetro 30 unidades metro ida besi beton oito milimetro 30 unidades arame 2 kg canuro massa rap balde nen canuro raihalai na gran rua né oi cira halan acordo kata uma cira se jalei fatin e be seguro e sejetan controlo com a monitorização com a autoridade município posto OPS e nomos liga comunitária cira vitima cira orgulho material nebe governo lihusi autoridade proteção civil oferece maibê material cirane cira-cidak beli lori basira nihil fatin tamba dalangat perhijama alat berat perhijama sekretario stado A gente não pode fazer nada. Obrigado por assistir. Bobonaro, Baucau, Lauten, Viqueque, Covalima, Manatuto, Hermera, Dili, Noreuá, Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Giemen.